E aí, pessoal, vamos resolver mais uma questão? Galera, a questão fundamental foi uma questão que caiu no último concurso da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte. Uma questão maravilhosa, pessoal, uma questão interessantíssima que mexe ali com as estruturas de qualquer concurseiro. Mas antes de iniciar, pessoal, eu quero dizer para vocês sobre o nosso curso da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Eu já estou com as turmas abertas, nós já vamos iniciar nossa primeira aula sábado agora, tá bom? Estou deixando aqui em cima para vocês o meu e-mail ou o meu WhatsApp para que vocês possam entrar em contato comigo e adquirir o nosso material pelo preçozinho camarada, precinho de estudante, tá certo? Então, veja só, galera, fazendo uma análise dessa imagem aqui, na prova de vocês lá 2005, 2006, vem esta imagem e diz o seguinte, o comando da questão. A ilustração apresenta um monumento que faz parte da história do Rio Grande do Norte, tendo sido erguido. Aí lá, apresenta aqui, um, dois, três, quatro, cinco, os quesitos para vocês analisarem e ver qual é o quesito que se encaixa de acordo com essa gravura. Questão aí, pessoal, básica. Isso aqui é o básico do básico da nossa história. Eu já comecei a nossa aula organizando ela quando eu estou montando o slide durante a semana. E quando eu analiso, lá no nosso segundo slide da plataforma fechada já tinha a resolução dessa questão. Fácil, fácil, fácil. Você vai ver lá, quando estiver estudando comigo, que eu vou falar sobre uma tal questão que aparece uma tal gravura. A tal questão e a tal gravura é esta daqui que eu estou mostrando na plataforma aberta para vocês. Tá certo? Vocês só vão entender melhor quando vocês vierem estudar comigo do que é que eu estou falando. Então, vamos analisar a quesito a quesito. O que realmente significa essa gravura, essa ilustração que, segundo o comando da questão, diz que faz parte da história do Rio Grande do Norte. E o fundamento de ter sido erguido esse monumento. Primeiro, para marcar a importância do domínio holandês no Nordeste. É isso. Pessoal, você que não é acostumado, você que não tem uma intenção de estudar história. Você que não gosta desse conteúdo. Isso aqui, com certeza, soou esquisito. Até hoje, uma questão dessa, comparada com a data que foi colocada lá há mais de 10 anos atrás. É muito peculiar esse tipo de abordagem em vestibulares. Tá certo, galera? Em concurso público, não é de se observar. Apesar que a banca passada era totalmente diferente dessa banca que vai sediar. Mas nós temos que nos preparar também nesse tipo de questão básica. E aí, galera? Um, dois, três, quatro, cinco. O gabarito dessa questão. O que é que vocês me informam? Galera, aqui não é só importante eu chegar para vocês e dizer que o gabarito disso aqui é o de número 3. O que equivaleria a letra C. Tá certo? Não é só. Não só tem importância. Se eu vim aqui falar, se eu não explico para vocês o significado e a origem dessa gravura. Porque senão vocês vão sair daqui somente com o gabarito nas costas e o conhecimento nada. Entendeu? Então, em se tratando de conhecimento, galera, isso aqui tem duas nomenclaturas. Tem uma nomenclatura que alguns autores definem como Estela. Tá certo? Estela. E outros. E outros como Forte. É isso? Ah, professor, Forte? Sim. Vejam só. Depende do autor que você esteja estudando. Tá certo? Como ele fala aqui que esse monumento, ele nem cita o nome do monumento aqui da fotografia. A banca aqui, ela teve esse cuidado. Ela nem citou para não correr risco de um possível recurso. Porque se cai Estela, é mais puxado para os padrões europeu. Se cai Forte, é mais voltado para o padrão de fortificação, como o Forte de Chanhock, Fortaleza, o Forte de Nossa Senhora de Assunção. Tá certo? Que fortificação nós entendemos como o início. O início de quê? O início de um monumento forte para marcar a presença maciça ali de um exército dominador, de um povo dominador. Então, quando eu trago para Estela, lá usava-se muito esse processo de demarcação territorial, conhecido como esse monumento de Estela, lá no padrão europeu. Quando os europeus vieram para cá, na figura dos espanhóis, quando estiveram no México, quando estiveram em outras áreas aqui da nossa América, e para demarcar o território, ele construiu Estela. Então, por isso que eu falo que depende muito, tá certo, do historiador para abordar o nome desse monumento. Pode ser Estela ou Forte, que vai justamente demarcar um local que já esteja sendo habitado, ou seja, entre aspas, descoberto por alguém. Então, para você marcar território, você constrói um Estela ou Forte e diz assim, olha, aqui eu cheguei primeiro, aqui já tem dono e pronto. Então, quem chegasse naquele momento, já ia identificar a beira-mar esse monumento que vocês estão vendo aí na questão de vocês. Entendeu? Então, o gabarito dessa questão é justamente o gabarito do número 3, para legitimar, legitimar, desculpe, e oficializar a tomada de posse dos territórios pelos portugueses. Então, isso aqui era a prática dos portugueses, mas não somente, não só exclusivamente dos portugueses. Se caísse aqui nessa questão, dizendo que único e exclusivo dos povos portugueses, a questão estaria errada, porque os povos espanhóis, como eu acabei de citar para vocês, também fizeram isso. Tá bom? Não sei quem começou, não sei. Aqui a questão não está pedindo isso. Ah, professor, o que foi que iniciou? Foi os portugueses ou os espanhóis? Aí você já está querendo saber, aprofundar demais, tá certo? E para o seu concurso só precisa entender essa parte, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da questão, uma questão bem elaborada aí da banca, né, que cedeu o último concurso, tá certo? E vamos voltar aqui batendo em cima de mais questões do último concurso para você. Um forte abraço, se inscreva, qualquer coisa, pessoal, está aqui meu e-mail, meu zap, para que vocês entrem em contato comigo para adquirir o nosso curso. Um forte abraço e até a próxima videoaula.